Vim de tão longe para achar pupunha aqui em Cesarela. Não sei pupunha nada. Eu sei. É de vontade. Eu vou tomar um café com pupunha. Vamos ver aqui, ó. Essas ruínas, né? De um outro tempo que já foi muito chique isso aqui. Agora só tem as ruínas dessa parte. Essa pedra aqui deve ser bem antiga, né? Mas toda pedra é antiga, mas ela deve estar aqui há muito tempo. Essa aqui é um pedaço de uma coluna. É? Ah, sim. Tira a foto aqui. Estou filmando. Hã? Estou filmando. Ah, sim. Temos essa porta aqui, ó. Ai, que lindo. Ai, vocês tem que tirar a foto. Ah, bom. Vamos. Estamos vendo aqui como é que é dentro, ó. Ali em cima. Aqui dá pra ver o detalhe da coluna. Também sobrou de uma coluna. Ou isso aqui é uma mesa e eu não sei. Então deixa eu sentar aqui. Tira a foto aqui. Tira a foto aqui. Vem aqui pra cantão. Deixa eu tirar a foto, cara. Olha o que estamos vendo aqui. Podemos ver as fundações do muro da cidade, ó. Aqui é a parte de onde eu tava lá dentro. Então essa é um trecho de Cesareia. Vou continuar mais pra frente. Ali nós vemos também a continuação. Aqui tem essa passarela aqui pra que o povo não ficar pisando aqui nas ruínas anticas. e aí exatamente a gente. Deixa eu tirar a foto ali para que a gente come, ó. várias vezes a gente vai ficar pisando aqui na minha cabeça. E depois ela está aqui. Espera aí, ó. Vamos lá entrar na outra, ó. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tem essas árvores aqui Não sei que tipo de árvore é essa Ali eu tô vendo ali tipo Eu acho que é uma noiva que veio casar aqui Aí tá fazendo as fotos de casamento Alguma coisa assim Aqui é a cidade Que eles estão reformando Tá ficando bonito Aqui é o resto de Isso aqui é um sarcófago Com inscrições Tá ficando boa a reforma ali Olha a escadaria como tá ficando Tá ficando boa né Aí tem ali as colunas ali Outro sarcófago adornado com rosetas Aqui é o sarcófago adornado com essa roseta aqui ó Do lado aqui a roseta Ah com essa flor aqui Tá aqui a roseta ali ó De pedra Tem aqui dentro eu acho que o defunto já foi embora Mas ele ficava aí dentro Esse daqui é outra coisa É outro sarcófago também Esse é adornado com esse deus aqui É Essa cabeça do Gorgon Não sei quem é o Gorgon Mas era bom porque quando chovia não molhava o Gorgon O defunto Aqui tem essa torre aqui ó Bem agora estou aqui no litoral Vendo aqui como era a cesareia por fora Por fora não Na parte do litoral Aqui dá pra ver aqui ó Eu acho que antes não tinha essas beirais aqui com vidro né Mas a pedra devia ser aqui assim desse jeito Aqui dá pra ver melhor a pedra Pedra é pedra né Aqui ó Isso aqui aconteceram A baía que aconteceu as cruzadas né Aquela confusão lá da tomada de Jerusalém Pelos É tomada né Pelos cruzados Então teve uma batalha aqui importante Então por isso que está indicado ali na placa Aqui dá pra ver um pouco como é que era A parte de baixo das Dessa edificação né Eu acho que isso aí é um caminho que você pode descer pra Explorar mais a fundo Mas eu não sei se pode entrar nem se eu quero entrar E aqui está indicando que é o Parque Arqueológico Marinho Vamos ver o que que tem nesse Parque Arqueológico Marinho Bem aqui tem um cara aqui pelado Mas eu acho que isso aqui é Mais moderno do que antigo Deve ser novidade aqui que colocaram aqui Aqui a gente pode ver ali do lado dessas areias Alguma refinaria Alguma coisa ali Não sei o que é Agora a gente pode ver lá pra cima Vai continuar pra ser legal São mais do alto aqui Que era uma cidade Tempo de César né Bem aqui novamente Aparecendo aqui nesse Percurso aqui em César é Vamos ver o que tem lá pra aquela outra parte Que eu não fui ainda entrar Isso aqui é um bebedor Deve ser do tempo de César também A gente tem outro pessoal casando ali Tirando foto Casamento pelo jeito Eles são muçulmanos Aqui eu vendo A entrada de novo daqui A parte que tem os restaurantes Também é bastante tranquilo aqui E aí O que tem que fazer A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL